Léo Magalhães ao vivo Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Teremos que morar na mesma casa Teremos que morar na mesma casa Que morar na mesma casa Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles Na frente deles Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Vim do nosso amor 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 Léo Macalhães Arrocha, arrocha, arrocha Você marcou demais Você ficou em mim Brincando leve e soltando o meu pensamento Parece um videotape que não tem mais fim Trazendo a reprise daquele momento Eu sinto no meu peito a vibração do amor Fico sonhando noite e dia Você com esse jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura, foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar, não dá pra controlar Você me balançou Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura, foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar, não dá pra controlar Você me balançou Eu sinto no meu peito a vibração do amor Eu sinto no meu peito a vibração do amor Fico sonhando noite e dia Eu sinto no meu peito a vibração do amor Você com esse jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Eu sinto no meu peito a vibração do amor Eu sinto no meu peito a vibração do amor Eu sinto no meu peito a vibração do amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura, foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Não dá mais pra negar Como eu gosto tanto do seu beijo Doce que provoca o meu desejo Me alucina Como eu gosto tanto do seu corpo Provocante, lindo, leve e solto Que me domina Gosto do aconchego dos seus braços Que docemente acalma o meu cansaço Como é lindo o nosso amor Doce paixão, barbo de mel Como é doce o teu sabor Doce paixão, me leva pro céu Quando a gente faz amor Quando a gente se ama Quando a gente se ama, se ama, se ama Nada é proibido, tudo faz sentido Quando a gente se ama Quando a gente se ama, se ama, se ama Não existe idade Não existe idade É só felicidade Quando a gente se ama Gosto do aconchego dos seus braços Que docemente acalma o meu cansaço Como é lindo o nosso amor Doce paixão, barbo de mel Como é doce o teu sabor Doce paixão, me leva pro céu Quando a gente faz amor Quando a gente se ama, se ama, se ama Nada é proibido, tudo faz sentido Quando a gente se ama Quando a gente se ama, se ama, se ama Quando a gente se ama, se ama, se ama Nada é proibido, tudo faz sentido Quando a gente se ama Quando a gente se ama, se ama, se ama Não existe idade É só felicidade Quando a gente se ama Arroz Léo Macalhães Quanto mais a gente ama e se entrega Solidão machuca o peito, peito pedra O amor O amor vai se entregando aos caprichos E a tortura da paixão Faz a gente se humilhar e se ferir Faz de tudo pra gente ser feliz E vai deixando rastro imenso de saudade No coração a cicatriz Eu já amei Eu já amei de mais amei Mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor em mim é pássaro ferido Eu já amei de mais, amei Mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei, o amor em mim é pássaro ferido Quanto mais a gente ama e se entrega, solidão machuca o peito, peito pedra O amor vai se entregando aos caprichos e a tortura da paixão Faz a gente se humilhar e se ferir, faz de tudo pra gente ser feliz E vai deixando um rastro imenso de saudade no coração a cicatriz Eu já amei demais, amei, mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei, o amor em mim é pássaro ferido Eu já amei demais, amei, mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei, o amor em mim é pássaro ferido Eu já amei demais, amei, mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei, o amor em mim é pássaro ferido Eu já chorei de amor, chorei, o amor em mim é pássaro ferido Eu já chorei de amor, chorei, o amor em mim é pássaro ferido Eu já chorei de amor, chorei, o amor em mim é pássaro ferido Quando você foi embora O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Léo Magalhães Léo Magalhães Nosso amor é ouro, joia rara de se ver É chuva de sonhos coloridos com prazer Somos o desejo e a paixão Nós somos o querer Coração na boca, o sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois e nosso ninho Entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro A rocha, a rocha, a rocha Coração na boca, o sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois e nosso ninho Entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é ouro Somos como a arca e o tesouro Somos como a arca e o tesouro Ela levou nosso amor E me deixou aqui E me deixou aqui Tão sozinho com a dor O que será de mim Tô sofrendo demais Com a solidão Tô perdendo esta luta Tô pedindo ajuda Volta a minha paixão As minhas lágrimas As minhas lágrimas E me tiram Teu sono O meu coração reclama Por viver Neste abandono Tento ficar Não dá Não dá Sem ela Não dá O meu bobo coração Nunca diz não Pra ela Pra ela Tento ficar Tento ficar Não dá Não dá Não dá Não dá Sem ela Depois que ela Depois que ela bateu asas Há tanto espaço em nossa casa A minha vida é só o chorar Léo Macalhães Léo Macalhães Ela levou nosso amor E me deixou aqui Tão sozinho com a dor O que será de mim Tô sofrendo demais Com a solidão Tô perdendo esta luta Tô pedindo ajuda Volta a minha paixão As minhas lágrimas Me queimam E me tiram Teu sono O meu coração reclama Por viver Neste abandono Tento ficar Não dá Não dá Não dá Sem ela Não dá O meu bobo coração Nunca diz não Pra ela Tento ficar Não dá Não dá Sem ela Depois que ela bateu asas Há tanto espaço em nossa casa A minha vida é só o chorar Tento ligar Não dá Não dá Léo Magalhães Vai coração Segura essa onda Lega leve nessa paixão Vai coração Vê se não me apronta Não quero mais curtir solidão Por você querer amar Por você querer amar demais Eu já me machuquei Por amar eu fiz tantas loucuras Até me escravizei Toma jeito coração E dessa vez cuida de mim Estou cansado de chorar E de amor tanto apanhar Chega de viver assim Vai coração Segura essa onda Pega leve nessa paixão Vai coração Vê se não me apronta Não quero mais curtir solidão Estou a fim de amar alguém Que me complete noite e dia Que se entregue de desejo De paixão e fantasia Como um pássaro voando livre Quero ser um sonhador Pra fugir da solidão Convencer meu coração E viver um grande amor Vai coração Segura essa onda Pega leve nessa paixão Vai coração Vê se não me apronta Não quero mais curtir solidão Por você querer amar demais Mas eu já me machuquei Por amor eu fiz tantas loucuras Até me escravizei Toma jeito coração E dessa vez cuida de mim Estou cansado de chorar E de amor tanto apanhar Chega de viver assim Vai coração Segura essa onda Pega leve nessa paixão Vai coração Vê se não me apronta Não quero mais curtir solidão Segura essa onda Pega leve nessa paixão Vai coração Vê se não me apronta Não quero mais curtir solidão Segura essa onda Pega leve nessa paixão Vai coração Vê se não me apronta Não quero mais curtir solidão Léo Magalhães Eu sou um amante antigo Que manda flores e namora no botão Gosto de olhar a lua E choro também por uma grande paixão Eu sou um amante antigo Que usa, dá licença e pede por favor Se beijo a mulher amada Romântico eu quero ser teu meu amor Sei que vão falar de mim Vão dizer que sou o quadrado Mas ainda sou do tipo Que só faz amor se for apaixonado Apaixonado Eu sou um amante antigo Escrevo poesias falando de amor Mas quando vem a saudade Eu sonho lendo as cartas que ela me mandou Eu sou um amante antigo Que pede a mão da moça para os seus pais E se falo em casamento Me lembro dos bons tempos que não voltam mais Sei que vão falar de mim Sei que vão falar de mim Vão dizer que sou o quadrado Mas ainda sou do tipo Que só faz amor se for apaixonado 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 Amante antigo eu sou Amante antigo eu sou Amante antigo eu sou Legenda Adriana Zanotto Meu coração sofre noite e dia Tão sozinho sem ter o teu amor E foi chegando com esse gesto de carinho E de mansinho meu coração se apaixonou Acreditei nesse amor bonito Você sumiu sem dar explicação E você foi fugindo de mansinho Abandonado por você agora estou Jura uma minha, jura uma minha Jura que ainda quer uma gota desse amor Jura uma minha, jura uma minha Por que machuca assim se te dê tanto valor Jura uma minha, jura que ainda quer uma gota desse amor Jura uma minha, jura uma minha Por que machuca assim se te dê tanto valor Jura uma, jura uma, jura uma, jura uma E hoje vivo um grande sofrimento Sem esquecer essa ingrata mulher Que me deixou aqui tão sozinho Sem teus carinhos não sei o que fazer Jura uma minha, jura uma minha Jura que ainda quer uma gota desse amor Jura uma minha, jura uma minha Por que machuca assim se te dê tanto valor Jura uma minha, jura que ainda quer uma gota desse amor Jura uma minha, jura uma minha Por que machuca assim se te dê tanto valor Meu coração sofre noite e dia Tão sozinho sem ter o teu amor Tu foi chegando com esse gesto de carinho E de mansinho meu coração se apaixonou Acreditei nesse amor bonito Você sumiu sem dar explicação E você foi fugido de mansinho Abandonado por você agora estou E hoje vivo um grande sofrimento Sem esquecer essa ingrata mulher Que me deixou aqui tão sozinho Sem teus carinhos não sei o que fazer Jura uma minha, jura uma minha Jura que ainda quer uma gota desse amor Jura uma minha, jura uma minha Por que machuca assim se te dê tanto valor Jura uma minha, jura que ainda quer uma gota desse amor Jura uma minha, jura uma minha Por que machuca assim se te dê tanto valor Leo Magalhães ao vivo Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia, acha legal Machucar o meu coração No outro dia, que cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega Ela chega Com aquele seu olhar vadio Feito uma fera no cio E enlouquece de paixão Não tem jeito Quando vejo já estou nos seus braços Tudo que ela quer eu faço Sou mesmo escravo do seu coração Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Tenho que aceitar Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia Ela judia A acha legal Machucar o meu coração O outro dia Que cara de pau Que cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega Com aquele seu olhar vadio Feito uma fera no cio Enlouquece de paixão Enlouquece de paixão Não tem jeito Quando vejo já estou nos seus braços Tudo que ela quer eu faço Sou mesmo escravo do seu coração Não tem jeito Não tem jeito A mulher que eu adoro A mulher que eu adoro Não é igual a qualquer uma Tem um jeito muito raro Outra igual não vi nenhuma A mulher que eu adoro Pelo avesso me conhece Sabe que mesmo dormindo Meu coração não te esquece Ela adivinha até Os meus pensamentos Ela conhece todos os meus sentimentos Ela só sabe me fazer feliz É o amor que eu sempre quis Essa mulher me traz Amor e tanta paz Não me falta nada Ganhou meu coração Tirou a solidão Da minha estrada Essa mulher me traz Amor e tanta paz Não me falta nada Ganhou meu coração Tirou a solidão Da minha estrada Ela adivinha até Os meus pensamentos Ela conhece todos os meus sentimentos Ela só sabe Ela só sabe me fazer feliz Ela só sabe me fazer feliz É o amor que eu sempre quis Essa mulher me traz Amor e tanta paz Não me falta nada Ganhou meu coração Tirou a solidão Da minha estrada Da minha estrada Léo Magalhães Arrocha, arrocha, arrocha Naveguei nas águas da solidão Naveguei nas águas da solidão Procurando o amor do futuro Encontrei no seu coração Um porto seguro Pergulhei bem fundo nesse amor Frutuei na força Frutuei na força dessa paixão Naufraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução Me deitei na praia do teu corpo Me queimei no calor do teu sol Celejei nas águas do desejo Cobrindo o seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fisgado em teu azor Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão E esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Arrocha, arrocha, arrocha Pergulhei bem fundo nesse amor Frutuei na força dessa paixão Naufraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução Me deitei na praia do teu corpo Me queimei no calor do teu sol Felejei nas águas do desejo Cobrindo o seu lençol Cobrindo o seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fisgado em seu anzol Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Com um olhar apenas já Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.